Está chegando o dia da grande festa do saleiro, que será realizada aqui na Acre Vale. E nós falamos com os organizadores desta festa maravilhosa, que será realizada no dia 3 de agosto, com o saleiro e também a realização da cavalgada. Correndo atrás dos preparativos ainda, muita coisa ainda a ser feita, mas assim, 80% já tudo resumido, estações prontas, shows já com os cantores prontos, então assim, findando já a organização aqui, o restante, mas está tudo praticamente organizado já. E as vendas, como que está em relação? As vendas estão ótimas, primeiro lote já de R$ 80,00 esgotado, segundo lote já indo de vento em popa, e vamos aproveitar pessoal, vamos aproveitar aí, o segundo lote já está correndo aí nos pontos de venda e vamos acelerar aí para comprar, para ficar mais barato o custo da festa aí. Para esse ano, Ricardo, umas atrações aí diferentes, o saleiro preparou, devido a não realização da festividade da Expo Vale, o que vai ter de novidade para o saleiro? Esse ano a gente trouxe bastante novidade para o saleiro, uma das novidades são mais estações, o ano passado a gente teve 14 estações, esse ano eu acho que a gente vai conseguir completar 18 estações. Temos aí uma parceria grande com a Eco Power, a Eco Power patrocinando o evento e trazendo para nós o carneiro no varal, com o famoso cuscuz marroquino, e temos vários parceiros aí também, Ramax, muita gente, Nini Rolon, muitos aqui que a gente não lembra de cabeça, até peço desculpa, mas a gente tem uma parceria muito grande, vamos ter aí porco a barbecue, porco no tacho, Felipe Jorge com hambúrguer, então assim, vai ser boa, muita novidade mesmo, o seu Beto da Grossan trazendo o famoso costelão de chão, então assim, vai estar muito bem servido, em torno aí de 3 mil quilos de carne, será assado entre frango, peixe, carneiro, né, vão estar aí em torno de 3 mil quilos de carne aí, que é para todo mundo vir, todo mundo aproveitar, todo mundo ficar satisfeito e degustar da melhor carne da região. Uma praça de alimentação bem recheada. Com certeza, bem recheada, né, parceria aí com grandes churrasqueiros aí, pessoal que está sempre nos ajudando, né, e vindo novamente para mais um saleiro. E a parte dos shows, como que está? Nós temos um show principal aí, né, trazido pela Eco Power e o Felipe da Vemmes Eventos, vamos ter o Wender e o Falcão, que é o show principal, né, vamos ter Murilo Sirena também, a Brilhantando, tem mais uma dupla aí, que o pessoal que chegou novo na Juara aí, que até, desculpa aí que eu acabei esquecendo o nome aqui, então vamos ter vários shows regionais, né, de pessoas, que vão ter que o Matias vai estar dando uma palhinha também, então a gente procura dar oportunidade, Adriano, para artistas locais, para se apresentarem, né, para terem seu nome aí exposto na festa, né, quem sabe temos aí futuramente vários cantores, então a gente dá essa oportunidade para cantores aqui da cidade, para vir aqui, estar fazendo sua palhinha e prestigiando o evento junto com nós. Realmente, esse ano, um saleiro diferenciado, com várias estações, como o Ricardo já falou, com várias estações de carnes a mais do que o ano passado, com show regional, muito bom, e esperamos contar com toda a população de Juara e região, para estarem conosco dia 3 de agosto aqui, no recinto da Acrivale, para esse grande evento. E também temos a atração da cavalgada, que antecede o saleiro, a cavalgada com mais de 250 animais já inscritos já, então vai ser uma cavalgada histórica, e esse saleiro vai ficar na história, com certeza. E é uma festa que vai atrair também muitas pessoas de toda a região. Exatamente, exatamente, com certeza. Juara e todo o Vale do Arinho estão convidados para estar conosco, com certeza o Poço do Gaúcho, Novo Horizonte, Itabaporã, já estão se mobilizando para vir também na cavalgada, já estão se mobilizando para vir no saleiro, então vai ser um evento realmente especial.